E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como apagar todos os contatos do seu celular de uma vez só, tá? Basicamente, você vai dar um clique e a gente consegue fazer a exclusão de todos os contatos de uma vez. Lembrando aqui, cada marca de celular pode ter uma leve diferença do passo a passo, tá? Mas eu acredito que a maioria das marcas seguindo esse passo a passo vai conseguir localizar onde você apaga esses contatos, porque basicamente você consegue selecionar quais você quer apagar, né? Por exemplo, 20 ou só os da empresa ou todos, tá? Então, o meu celular é Samsung, o que você vai fazer aqui? Você vai entrar no aplicativo Contatos do seu celular, entrando nos contatos. Ele tem essas três categorias aqui embaixo, a gente vai precisar entrar na lista de contatos, onde a gente vai ter a descrição de todos os contatos que você tem no seu celular. Contatos. E aqui ele informa que eu tenho 164 contatos no meu telefone, né? E ele já começa a descrever aqui os meus contatos. Se eu arrastar para baixo, aí vai contato, contato, contato. Aqui, galera, nessa aba mesmo, você vai clicar nos três pontinhos, que tá do lado do ícone de lupa. E a primeira opção que ele vai te dar dessa lista é a opção excluir contatos. Então, quando eu clico nessa opção, ele me pergunta selecionar contatos. Então, vou selecionar os contatos que eu quero apagar, por exemplo. Vou marcando aqui, quero apagar cinco. Eu seleciono cinco e aperto em apagar. Quero vinte. Seleciono vinte, aperto em apagar. Quero determinados contatos, você vai selecionar essas pessoas e apertar em apagar. Agora, eu quero todos. O botão, ele tá aqui em cima, tá vendo? Separado dos outros botões. Você vai marcar todos. Aqui em cima, ele fica informado que eu tenho 164 contatos selecionados e vou clicar lá embaixo em excluir tudo. E aí, eu vou excluir todos os contatos do meu celular. Então, tenha certeza do que você vai fazer, porque não tem backup depois, tá? É um procedimento bem simples. Então, caso não esteja nesse mesmo passo, explora um pouquinho essa parte aqui, ó, dos três pontinhos. Normalmente, tem três pontinhos aqui embaixo. Pode ter aqui em cima também. Então, explora um pouquinho a sua lista de contatos que você vai localizar onde que você faz a exclusão dos seus contatos, com certeza. Tá? Então, no mais, é isso, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!